É o que é de Brum? Vem aqui! Esquebrum, esquebrum, esquebrum A lança do maior azul azul É o que? Desquebrum, esquebrum, esquebrum É o que? Desquebrum, esquebrum, esquebrum Quero ver Desquebrum, esquebrum Quero ver Desquebrum é a dança mais nova Vocês vão ter que aprender Jogando o brilho pro larubo Esquebromking, desquebrom Esquebrom é a Dança mais Nova Vocês vão te aprender Esquebrom, esquebrom, esquebrom Esquebrom, esquebrom Esquebrom et cardimанием Abandei-se o demônio Pra você aprender essa dança É só você te jogar Jogando o brilho pro lado e pro voo Dessa dança você vai gostar É só você se jogar Jogando um brilhinho, bolado e boludo Nessa dança você vai gostar É o disco, é o disco, é o disco Esquebrou é a dança mais nova, que vocês vão ter que aprender Jogando o ombro e um por um lado e por um outro é gostoso e você vai fazer Esquebrou é a dança mais nova, que vocês vão ter que aprender Jogando o ombro e um por um lado e por um outro é gostoso e você vai fazer Esquebrou, 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 quero ver Esquebrou, 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 é dançado, manhosa, no zoom, calteiro Pra você aprender essa dança, é só você te jogar Jogando o ombro e pular dessa dança, igual só de você vai pegar Pra você aprender essa dança, é só você te jogar Jogando o ombro e pular dessa dança, igual só de você vai pegar Esquebrum, 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 quero ver Esquebrum, 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 é dançado maior, azul, 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 azul Esquebrum, 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 é dançado maior, azul, 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 azul É o Tiskebrum, é o Tiskebrum, é o Tiskebrum É o Tiskebrum